Oi gente, tudo bem? Tô aqui no meio da rua. Hoje é terça-feira. Tô indo lá dar vacina na Maria. Dia de vacina, gente. Meu coração tá como? Partido, mas fazer o quê? É pro bem, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo. Vão nos canais, parceiro, tá bom? O link tá todos aqui embaixo. E é isso. Tô indo com essa roupa, ó. Essa saia e bota. Porque, assim, tá frio, né? E, como vocês viram, tá o dia lindo de sol. Eu chamei minha mãe pra ir comigo, mas ela não pôde, né? Ela teve outro compromisso com a minha irmã. E é isso. Vamos lá dar vacina. Depois eu vou no mercado. Eu queria muito gravar pra vocês no mercado, mas a vergonha não deixa. E... Aí depois, gente, vou ver se eu... Só vou ver, sabe? Se eu vejo no celular pra mim. Porque, assim, eu queria muito... É... Como fala? É... Eu queria muito... Como fala? Ai, esqueci o nome. Peraí, deixa eu lembrar o nome. Lembrei, gente. Eu queria muito investir no Instagram. Investir como? É... É, com assim... Fazendo mais foto, bastante store, ao vivo. Investir assim, gente. Não pagar o Instagram, entendeu? É... É... Investir dessa forma. Comprar um celular, entendeu? Até mesmo... Gravar com o celular. Porque, né? É bem mais... Mais rápido ali. Mas é isso, gente. Tô na subida aqui tremenda. E já que eu volto. Bem zelco. Já cheguei. Ó. Falta um pouquinho. Gente, como cansa andar assim, né? Eu ando ligeiro. Tenho medo de ficar... Sei lá. Tenho medo de... Andar devagar. Ando rapidinho. Eu não gosto de andar sozinha. Mas essa vacina vai até dia 31, dia 30, eu acho. Daí... Eu não quero ficar enrolando. Porque o tempo vai passar e eu não dei, né? É isso, gente. Quase chegando no postinho dessa rude. O povo tá construindo a prefeitura nova aqui. Gente, dá uma vergonha do outro que foi ela. Gente, tô escondendo a câmera aqui. Tô vendo o carrinho. Ai. Deixa eu fazer aqui. Gente, tô indo no mercado. E eu comprei meu celular. Depois eu mostro pra vocês. Tô dando essa bolinha aqui. Aí eu falei pro homem da loja que eu fazia vídeo. Eu não tenho vergonha, não. Ó. Comprei aqui. E é isso, gente. Tô muito feliz, sabe? Porque faz tempo que eu tô querendo trocar. E meu celular, ele tava... Ele tá com a tela, gente. Parecendo, tipo assim, que foi espremida. E tem número que... É difícil pegar número, letra, sabe? Mas esse eu vou dar pra Maria ver desenho. Esse que eu... O meu antigo, sabe? Ele tá bonzinho. Só a tela dele tá meio ruim. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu sentei em cima sem querer. Sei lá. Mas é isso. Eu comprei esse celular. Tô muito feliz. Vamos ver se ele vai ser bom, né? No Instagram, essas coisas que eu quero. E agora eu vou lá no mercado. Olha a propaganda. Uh! Ó, gente. Tô no centro, ó. A Maria dormiu. Cheguei em casa, povo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Já tá uma bagunça aqui, mas... Vamos lá. Ó, comprei essa aveia em flocos, né? Pra pôr vitamina, fruta da Maria, sabe? É... Mastomate. Passa de dente. Um trident. E chimichurro, que já tá acabando. Gente, chimichurro vem assim, ó. Tá vendo? Tem vários temperinhos aqui. Tem orégano. Muitos, muitos. Pismaguinha. Pão cão, que a Maria tanto tá pedindo. Morangos. Ó, R$3,50. Que milagre, né? Tá bem baixo o preço. Já chegamos a pagar até R$7,00 numa coisinha dessa, gente. É... É... Uvas. Uvas. E morango que o que ela tá comendo. E a vacina que eu já fiz aqui no braço. E a vacina que ela tomou, gente. Ela chorou bastante, mas... Fazer o quê? Tem que dar, né? Pra saúde, né? Ai, meu celular novo, gente. Tô muito feliz. Olha, eles vêm essas capinhas assim, ó. Tá vendo? Até agora, eu tô achando ele bom, né? Vamos ver, né? Mãe, eu tô mostrando. Ó, vem esse aqui. Mãe, eu tô mostrando. Aí, esse carregador, né? Aí, esse é o cabo USB dele, ó. Tá vendo? Aí, tem fones de ouvidos. Aí, tem um aqui, um negócio. Pra que que serve isso, gente? Vocês sabem pra que que serve isso? Eu não sei. Pra que que serve isso, não? Me falem nos comentários, se eu souber. Eu vou mostrar ele. Eu tô comendo a comida. Comendo a comida de frutos? Ó, gente. Daí, eu tô instalando já, ó. Eu instalei o Instagram nele, ó. É esse aqui, ó. Cadê? Onde eu aperto? Tô perdida. Ó. É esse aqui, Alcatel. A marca dele tá aqui atrás, ó. Tem flash, tudo. A câmera dele é muito boa. Né? Vamos ver. Né? Se vai ser bom mesmo. Vamos só ver. Aí, tá atualizando o YouTube, ó. Me segue no Instagram, gente. Eu quero fazer bastante live por lá. Não é que nem o YouTube também, né? Vamos ver se vai dar pra fazer live, ó. Câmera frontal. Tem flash. Tem penícola já. Que eu gostei bastante. Porque a penícola é muito importante. Ainda mais a gente tem que querer, ó. Fazer, né? Do nada. Eles derrubam sem querer, né? Mas ele é assim, ó. Bonito. Eu amei. E agora eu vou guardar essa bagunça. Ai, que bagunça. Nossa, gente. Eu vou guardar essa bagunça aqui. Ah, tem que pôr o celular lá, ó. Senão ele não atualiza nada. Aqui é melhor. Já eu vou configurar ele, mas eu vou... A bateria dele, gente, que eu tô percebendo, é muito boa. Sabe por quê? Faz hora que ela tava em 67% e ainda andou mexendo na loja. E tem celular que você mal mexe e a bateria já tá indo embora, né? Ele não. Até agora eu tô gostando. Vamos ver o que vai ter de alguma coisa, assim, né? Que eu não vou gostar. Só quero ver. Vou abrir o YouTube. Vamos ver se ele tem ao vivo. Atualizar, né? Primeiro o Google Play Services, que é o prédio, né? Atualizar. Vamos ver. A hora que atualizar tudo eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Meninas, consegui o que eu não estava conseguindo. Eu não tava conseguindo ativar o microfone dele pra fazer ao vivo no YouTube, que eu mais queria na vida, né? Com o celular é bem mais prático fazer ao vivo do que no computador, né? Que tem o computador, tem que ligar. Meu computador, às vezes, ele fica, né? Tendo pano, essas coisas. Mas eu consegui. Eu tô achando ótimo até agora. Instagram, gente. Tá funcionando super bem. Microfone e tudo. Fiz ao vivo. Tô amando o celular. Vamos ver, né? Ó. Consegui. Ele é bem grandão, né? Visto do que o meu. Mas é isso, gente. Eu fiz ao vivo no Instagram. Aí tem vídeo novo no canal. Né, Maria? E daqui a pouco, né? Vai na igreja. Hoje a Maria olhou pra mim e falou assim. Mamãe, você tá grávida? Eu, não. Aí. Tem um não tendendo a minha barriga? Tem que tirar ele. Desse jeito, gente. Tudo mais fofo. Cada coisa, né? Aí, ó. Quer ver, ó. Dá dois toques, ó. Na tela, ó. Olha aqui. Cadê? Aí ele liga, viu? Vamos ver se com dois toques ele desliga. Ele não desliga. De show. De novo. Me arrumei até na igreja, ó. Diz a Maria que o Tom tá dormindo, ó. Tá jogando aqui, ó. Joguinho celular. Gente, parece que na cama ele tá tão pequenininho, né? Ele não é pequenininho, não. Ele é bem grandão. Ó. Bem grandão. A Maria tá jogando o Tom. Aí eu tô levando essa bolsa cheia de coisa. Aqui é pãozinho. É uma amada Maria. Essas coisas, né? Tô levando aquele cachecol. Eu tô indo de bota, ó. Mesmo look de sempre. Porque tá muito frio. Ó. Tá fora. Tá um ventinho frio. É isso. Tô esperando a minha... Minha amiga... Boa. Ponta... Ai, vão. Vai, Maria, pra igreja? Hora que eu voltar, pô. Eu vou encerrar esse vlog. Beleza? Minas, hoje já é outro dia. Hoje já é quarta-feira. E eu vim encerrar... Mais assim pra encerrar o vlog mesmo. E mostrar o que eu tô fazendo agora de manhã. Almoço. Olha. A carne de frango caipira. Tô pegando pressão. É o arrozinho. Eu fiz um pouquinho, né? Pra complementar com o macarrão de ontem, ó. Mostrei ontem lá no store. No Instagram. E o feijãozinho. E que eu tô fazendo o quê? O quê? O quê? O quê? Lavando roupa. Olha que beleza. Mas aí. Mas é isso, gente. É... No Instagram eu fiz ao vivo. Mas eu apaguei o ao vivo. Porque assim... Eu... Comigo. As pessoas não tem muito tempo de assistir ao vivo. Nem às vezes tem paciência depois, sabe? Então é ao vivo que fica. Então eu apaguei. Mas eu postei bastante store. Vai lá ver. Tá? Tô muito feliz, gente. Com o celular. Tem umas coisas que a gente quebra a cabeça porque... Assim, eu nunca tive o celular daquele ali. Então tem coisas ali que eu tava quebrando a cabeça pra poder aprender. Sabe quando a gente desespera? Pensa em voltar na loja pra trocar. E eu tava desse jeito. Ah, eu vou ter que voltar lá amanhã. Porque não sei o quê. Mas assim, a gente tem paciência pra aprender. Eu sou uma dessas que não tem paciência. Eu sou ansiosa pra aprender. Mas já aprendi tudo. Tá tudo certo. Então... Ai, gente. Olha. Tá aqui carregando, ó. 90% carregando. Já. E aí, eu tava vendo as aventuras de Poliana. Eu tirei os lençóis hoje, ó. Daqui. Só esse aqui não. Que tá limpo. Aí eu tirei as flores no travesseiro também. E eu vou pôr uma capa nesse colchão. Tem essa capa, mas eu vou pôr outra. E outro lençol. Por cima dele. Hoje eu tô pensando em lavar a janela. Porque, gente. Choveu, claro. Mas a poeira que tá, vocês nem imaginam. Muita poeira. Sim. Ah. Você gosta de chover? Eu também amo chuva. Mas, olha. Ontem tava um frio cedo. Aquele frio, mas frio mesmo, gente. Não era brincadeira. Eu tava com duas meias de lampo. Mais uma meia. Tava cheio de brusa. E hoje já amanheceu, assim. É quente. Que engraçado, ó. Porque a Maria tá de vestidinho. E eu tô aqui de braço, assim, né. De manguinha. Família de manguinha. E olha que quando... É difícil deixar a Maria, assim. Tem que tá bastante calorzinho mesmo. E tá bonitinho gostoso. Você gosta de franguinho? Vou encerrar o vlog por aqui. Porque eu não gosto de misturar dois vídeos. Tipo assim. Dois dias juntos fica bem embaraçoso, né. Pra vocês não entenderem. Se eu for lavar a janela. Fazer alguma faxina aqui. Tipo... Eu já fiz vídeo de faxina. Mas faxina na janela. Eu gravo aqui pra vocês. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até mais. Deixa o like. Comenta. Vão no canal das minhas parcerias. Tá o link aqui embaixo, ó. Tchau. Me segue no Instagram. Que lá tem store agora. Tá bom? Bonita. O link tá aqui embaixo. Se você quer collab comigo. Me chama lá. Parceria. Não tô fazendo mais, tá? É de ficar um mês junto, assim. Eu tô fazendo collab. Que a pessoa me manda um vídeo. E eu coloco no meu canal. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Que é... Eu tenho um trabalho aqui pra entregar. Que é o da Maísa. Né? Então, ela fez uma collab comigo. Então, eu vou entregar esse vídeo agora. E tchau.